Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robbins, não é de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre o que vai vir agora para outubro, tá bem pertinho aqui, tá? Mês que vem, ó o barulho, tem alguém batendo na porta, rapaz, sabe o que é isso aí? É o abismo, gente, o seguinte, duas coisas que você tem que fazer aí para poder estar jogando essa atualização em outubro, você vai ter que liberar demos aí, fazer jornadinha de demos, liberar o seu teno, tá? E deixar, maximiza o sindicato de demos para você ter acesso aqui, porque vai ter o Lloyd e tal, Então a gente vai ter que entrar no poço aqui, né? No fundo de demos para ter acesso a esse local, beleza? Ó, só botando a porta esperando para você chegar, hein? Bom, o abismo de Dagat, acho que chama Dagat, chegará em outubro de 2003, reúna-se para conhecer a história de um novo e aterrorizante Warframe. Eu gostei bastante do Kulervo, né? Que veio com dúvida, confesso que esse aí tá um dos meus favoritos, tá? Tô jogando muito com o Shaku, Kulervo, Sarin e Kora são meus prediletos aí, fechou? Bom, ó, uma atualização agoniante, chegará ao sistema de origem em outubro, teno, descubra a história do 54 Warframe do Abismo, 54, 54 Warframe do Abismo de Dagat. Apresentando um novo Warframe, uma nova história com a temática de Nabiru. Nabiru, gente, aqui, que fica aqui dentro, né? Aí de demos, Nabiru, tem histórias Nabiru também, né? E uma série de aprimoramento de jogabilidade. Essa atualização certamente deixará todos arrepiados. Será? Vamos ver, né? Isso aí que não tem rosto, né? Rapaz, a Citrine também não tinha rosto. Tem uma tendência agora de fazer Warframe sem rosto, é? Será que é a preguiça? Ou vai ter alguma coisa aqui no futuro? Será? Você pode mostrar, assim, quem seria? Quem seria esse Dagat? Acho que é Dagat que a gente fala, né? Tem o conceito dele bonitinho aqui, ó. O novo Warframe Dagat, né? Quando a atualização Abismo de Dagat foi lançada em outubro, você ouvirá tudo sobre o 54 Warframe em uma nova história inspirada em Nabiru. Contada pelo avô, aí, que vai contar a historinha, vai ser o avô em trate. Por enquanto, podemos dizer que a aparência e o conjunto da habilidade do Warframe Dagat possuem alguma semelhança com um certo companheiro Equino. Que você pode ter conhecido em dúvida, eu vou ter que dar uma pesquisadinha aqui com esse Equino aí. E que incluirá uma nova espada e um chicote para dominar. Fique atento para mais detalhes à medida que nos aproximamos do Abismo de Dagat interno. Ó, vai ter umas mudancinhas aí também, gente, ó. Aprimoramento de jogabilidade. Algumas das mudanças que virão com o Abismo de Dagat visam uma melhor ampla na experiência do jogo. Incluindo uma grande reestruturação dos companheiros. Ih, e uma reformulação no espadachim aquático e droid. É, o droid realmente tem que ser, rapaz, tinha que ser... Antigamente, antigamente, quando não tinha recurso de aço, eu usava o droid para poder farmar recurso. Porque os tentáculos dele dão a chance de cair mais recurso, beleza? Só que agora, assim, no aço, né, eu uso a cora, porque ele é muito fraco. Ele é, rapaz, é tipo, né, aquele bichinho que tá lá no canto ali, que você fala, Ih, eu tenho, né, o droid, mas não jogar que é bom, a gente não joga. Ó, vai também uma mudança aí na habilidade do corpo-a-corpo, vai ser automatizado. Cara, tem lá do bom, lá do ruim, né? Ao automatizar o combate com o corpo, a Redeemer é uma arma que a gente, uma, uma, um blade. A gente atira com ela, estranho que ele. Bom, espero que você possa escolher essa opção, né, deixar automático ou não. Numa missão de longa duração, como o próprio sobrevivência, fica uma, duas, três horas. Mas, cansa, fica apertando o E, aperta o E, aperta o E, aperta o E. Mas, tem hora que você tem que focar nos inimigos também, né? Vamos mudar também, ó, reformulação na aquisição do foco. Vai ter uma mudança aí. Só que uma coisinha que tá me chamando a atenção, assim, é remoção dos mods, dos mods danificados também. Cara, só que assim, eu coleciono esses mods, deixo lá na minha continha, mas é a zero, tenho, entendeu? E também vou remover as armas MK1, e muito mais, ai, rapaz. Bom, você saberá mais sobre o Warframe Dagat e sobre a atualização completa nas próximas Devstreams de setembro, enquanto nós preparamos pra lançar o Abismo de Dagat em outubro. Bom, então é o seguinte, gente, né, então pega aí o seu sindicato de demos, vai ser preguiçoso, deixa no máximo aí, tá? Vai vir esse novo Warframe aqui e vamos descobrir como que é. O bacana é que, assim, tem uma história por detrás disso, tudo isso aí, né? Na Tenocor, mostrou lá, que tem uma ligação aí, né, com os Calibur, né, que tá batendo na porta aí, ó. Ó o barulho lá, ó, 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 toque, toque, toque. É, o que será? Ah, aqui em cima, gente, tá? Eu tô aqui com o meu, né, tô aqui em demos, tá? Então, o que acontece? Deixa eu apertar a ESC aqui, ó, não precisa pra vocês verem aí rapidinho, mas só pra vocês saírem, ó. Vou sair com a mãe aqui, vou sair um pouquinho rapidinho aqui, ó, ESC, de novo. Viagem rápida, vou falar aqui com o nosso Lloyd. Não, o Otaku, o Otaku. Não, é o Lloyd, tá, faz, eu tenho um pouco, é o Viagem Rápida, o Lloyd. O que acontece? Aqui, gente, ó, tá? Você só pode ter acesso aqui se você tiver algum teno, tá? Então você tem que liberar o teno aí, beleza? E aí vai ser aqui embaixo, ó, no fundo aí, nesse buraco aí que vai ter aí essa novidade. Falou, gente? Então, deixa o like no vídeo. Ah, deixa eu aproveitar também e convidar você a assistir nossas lives a partir das 18 horas de segunda a sexta, na Twitch, beleza? Tem sorteio, temos clã, dá pra trocar ideia, deixa eu ver junto, beleza? E vamos ver aí, vamos esperar aí. Bom, vamos a farmar um pouquinho mais da minha conta verde. Devear bastante coisa aqui e deixar aqui pra conhecer o abismo, né? Lembrando que vai ter muita coisa pro ano, hein? Rapaz, não tem muita coisa pra acontecer aí no Warframe. Então, quem tá enjoado do jogo vai ter vontade de desenjoar. Será que existe a palavra desenjoar? Não sei se tem. Falou, gente? Deixa o like no vídeo e se prepare aí pra outubro. O abismo de... acho que é Dagat que chama isso. Em outubro. Vamos ver como que é essa bagaça aí, falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu, tchau. Tchau.